Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar dos benefícios do mel para os cabelos. Você vai se surpreender, mas antes disso, deixe seu joinha, porque o joinha faz com que o vídeo seja bem visto pelo YouTube. Deixe também seu comentário. Lembrando também que eu já tenho um vídeo no canal, uma hidratação feita com mel. Você encontrará este vídeo e mais outros vídeos sobre cuidados com o cabelo e com o rosto em uma playlist que deixarei aqui no card. Então, agora vamos conhecer os benefícios do mel para nossos cabelos. O mel é nada mais que um açúcar simples, por isso hidrata e retém a umidade dos fios. O mel é composto por água, por minerais e tem quase a metade dos aminoácidos existentes, além dos ácidos orgânicos ricos em vitaminas do complexo B, C, D e E. O mel tem uma composição extremamente nutritiva e rica em minerais e vitaminas. Primeiro, por ter poder emoliente, ele age como um condicionador natural. Segundo, o mectante, ele mantém a umidade do fio por conter açúcares. Também é um excelente hidratante. Terceiro, por conter proteínas aminoácidos, ele ajuda a tratar os cabelos porosos, elásticos e quebradios. Quarto, ajuda no crescimento capilar por sua composição ser rica em açúcar, que mantém o couro cabeludo limpo e livre de bactérias. Isso tudo ajuda em um bom crescimento capilar. Por isso, o mel nos cabelos é uma ótima opção, tanto em produtos que já contém seus nutrientes, como nas receitas caseiras. Principalmente quem tem fios com química danificados, vale a pena investir no mel nos cabelos, tanto nos cosméticos, como nas misturinhas caseiras. Lembrando que o mel, para as receitas caseiras, tem que ser 100% puro. Se o mel não cristalizar, depois de alguns meses, ele é falso. O mel verdadeiro, com o tempo, cristaliza e o falso não. Algumas dicas rápidas de uso para o mel nos seus cabelos. Misture uma colher de chá de mel no shampoo, que vai usar e lave o cabelo com ele. Evite o ressecamento. Segunda dica, pode aplicar mel puro no cabelo após lavado e deixar duas horas para agir como condicionador, depois enxague. Terceiro, jamais use o mel nos cabelos secos, pois lembre-se que o mel é um açúcar grosso e grudento. O cabelo úmido facilita a aplicação. O objetivo de cada tratamento será neutralizar os fatores que agridem e danifiquem seus cabelos. Umidade, sol, chapinha, secador e químicas. Você vai ver como os benefícios do mel para o cabelo poderão ser notados de forma mais rápida com os tratamentos caseiros. Você também que ama mel, saiba que este ingrediente traz toneladas de benefícios, além do cabelo também para a pele, o sistema imunológico e muito mais. Hoje falei um pouco dos benefícios para o cabelo. Também tem várias receitas que se vocês quiserem poderei trazer em outro vídeo para vocês. Além dos benefícios e das receitas caseiras para o cabelo, os benefícios e receitas também para os cuidadosos com sua pele, rosto e também tipo o chá ou o mel. Agradeço a todos vocês por assistir o vídeo até o fim. Deixe nos comentários qual a dica que você quer que eu traga sobre o mel. Lembrando que o mel é um elemento natural, muito nutritivo, fortalece o organismo, é um excelente antioxidante, fora que ajuda na digestão, proteção, é anti-sé natural e muitos outros benefícios para a nossa saúde. Então até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Beijos. Fica com Deus.